É isso aí pessoal, pesqueiro Recanto Fávara aí, dia 15 de abril, sabadão, Jean aí de Capivari aí ó, olha essa cara, é Santa Bárbara? Opa, perdão aí, Jean de Santa Bárbara doeste aí, o que que tem aí Jean? Filápia, capu, olha, top demais aí, pesqueiro Recanto Fávara, vamos lá, precisa agrar pra pesar? Vamos pesar pra ver, ó, zerada a balança aí ó pessoal, dia 15 aí ó, 15 de abril aí ó, vamos encostar Nossa, santo deus, não dá pra, vamos ver aí, pesqueiro Recanto Fávara pessoal, olha a sacada aí do homem aí ó, eita maravilha, pesqueiro Recanto Fávara, top demais Top demais aí ó, Jean aí ó, Santa Bárbara doeste, moeu aí ó, moeu o homem aí ó, vamos ver aí, vamos ver se não é pesa aí rapaziada Ah, não vai, não vai segurar, não vai segurar, tem mais de 30 quilos fácil aí, viu, top demais, parabéns Jean, bagaçou aí ó, eita maravilha Aí pessoal, de moto, como que vai levar o peixe agora, meu Deus do céu? É Recanto Fávara, lembrando em hoje, tem soltura de tilapossauro Piaça